Um caso absurdo aconteceu na cidade de Ipatinga. No meio da rua, uma vítima foi abordada por um suposto estelionatário com uma conversinha, uma conversinha piedosa para convencer a vítima e tomar tudo dela. Quem conversa comigo sobre esse assunto? Quem conversa comigo sobre esse assunto? A Gisele Ferreira já está posicionada para falar desse caso. Que conversinha piedosa é essa, hein, Gisele? Conversinha mesmo, ô Saulo. Olha só, esse fato aconteceu no bairro Canaã, aqui em Ipatinga. A vítima de 71 anos contou à polícia que caminhava pela rua quando foi abordada por um homem que estava em uma bicicleta. Aí o homem começou a conversar com ela dizendo o seguinte, que a reconheceu da igreja, dizendo que ela era uma irmã da igreja e até perguntou para ela assim, a senhora não está me reconhecendo? Eu sou o fulano de tal lá da igreja e Deus pediu para eu te parar aqui na rua porque ele tem uma revelação para te fazer. E essa revelação, Saulo, é que ele tinha que dar um presente para a mãe dele. E aí a vítima contou à polícia que nessa conversa, durante ali esse convencimento, né, esse Eleonatário tem esse poder de manipular, de convencer, ela tirou a aliança de ouro e entregou para ele como forma de que este objeto, essa aliança, seria entregue para a mãe dele como um presente. Essa teria sido a revelação que ele disse que Deus tinha feito. E aí ela disse que depois ele saiu, disse que ia entregar o presente, mas que retornaria. E aí depois ela percebeu que ele não retornou e chamou a polícia, procurou a polícia, né, contou tudo o que tinha acontecido, inclusive no boletim de ocorrência. A polícia consta que ela ficou muito triste, muito chateada, porque ela se sentiu até um pouco culpada por ter se deixado enganar com aquela conversa dele ali. Mas infelizmente isso acontece, né, não por ela, mas pela maldade do ser humano que muitas vezes se aproveita do bem da outra pessoa, do coração bondoso da outra pessoa. Ela deu atenção ali para ele e ele que a enganou. Aí a polícia mostrou para ela uma série de fotos, né, de possíveis suspeitos. Ela reconheceu e o boletim de ocorrência também fala que quando ela reconheceu esse homem, ela chegou a chorar. Então, assim, é uma situação muito triste, né, porque usa de uma situação da religião, usa o nome de Deus, usa de toda uma situação para poder roubar uma pessoa, furtar uma pessoa, enfim, para manipular uma pessoa. Então, a polícia ainda segue no rastreamento de localizar esse suspeito aí. Saulo. Pois é, Gisele. É uma situação muito triste. Ainda mais quem brinca com a palavra de Deus. Ainda mais quem distorce a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser distorcida. Esses criminosos, como a Gisele disse, a vítima está se sentindo culpada. Não se sinta culpada. A senhora não é culpada de nada. Não é culpada de nada. Obrigado, Gisele. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. A vítima não é culpada de nada. Não é culpada de nada. Onde já se viu? Aonde que vai a audácia, a ousadia, a maldade de um ser humano? De usar a palavra de Deus, de usar o nome santo de Deus para aplicar um golpe. Para aplicar um golpe. A condenação para esse tipo de gente é pior. Pior. Porque só de passar perna, só de passar perna num ser humano, seja ele quem for, a pessoa já vai receber uma condenação. Condenação aqui da terra. A condenação dos homens, da justiça. Agora, se não se arrepender, a condenação vai ser maior. Porque está usando o nome santo de Deus, a palavra de Deus, que não pode ser distorcida. Mas, infelizmente, esses casos acontecem. Esses casos acontecem.